Música Afinal onde está o respeito no movimento? O nosso investimento não tem adiamento Não venho com intenções de ganhar admiradoras Hoje em dia nem somos bem aceitos por editoras Queremos motivar, boa tentativa Bem podem ficar aí a gastar saliva Eu luto o meu look, gosto de hip hop, o meu património Lanças um centeia, queres logo subir ao pódio Por parte de quem? Por parte da população Para todo o tipo de criticãs não temos precaução Esteja onde estiver, represento minha nação Atualmente MC não é uma profissão Acompanho a evolução, a passo e passo Ninguém paga salários para fazer aquilo que faço Ei, eu sócio, estamos presentes em tribunal Acusados de quê? De terrorismo musical De indecuência verbal, não temos signação de artista Não há quem por nós, para quem invista Não dou palento à entrevista Para ser capa de revista Do sucesso e da fama mantenho-me distante Não sou VIP nem chique Não dou uma de importante e significante Ah, esse é o dinheiro Não penses que o hip hop Te traz suco financeiro Pois talento não se investe neste movimento Resultando para advertir os pensamentos ideais De formas diferentes Sociedade jovem E nas ruas de guarda ainda cria muita desordem Alta voltagem MC Agressivo está presente nesta margem Não preciso de percentagem Para mudar a minha imagem Ignoro quem critica a minha mensagem O que o conto é intenção Verdadeiros do hip hop Não andam de artes e frão MC do rua não recua Quando o teu respeito é natural e verdadeiro Como o Brito da Lua Não curso falsificações Nem de falsas canções Apoio o hip hop a 100% Seja ele de santos ou ladrões Não quer discriminações O conto é o que está feito Um bom cantor Não precisa de editor Para ser eleito como perfeito Um puro MC Por si é eleito E considera-se perfeito Iniciado a esconder-se debaixo da cama Tipo otário Vamos dar uma conversa É assim Este som Para ficar pura era a gente No final Fazer um referão Para aí 25 segundos E depois deixar perder a batida 20 segundos Mas eu tenho uma ideia melhor Qual? É fazer isto para aí um referão Para 20 segundos E depois meteres no final Mas montares o que se possam ter um pique Nessas gravadas Para aí mais juntos 20 segundos Se fizer assim Mas já estão duas Já chega Então mas é fixe Se que é fixe Depois volta ao beat Mais 20 segundos acabam Se eu já tenho 3 minutos e 10 Não, não Fazemos um referão E deixe-me a beat Como o dia está a descer Como é que é? Como tu está a descer? Não, 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 não Não pode ser assim Eu não quero Queres acabar já o som Com 2 minutos e 18? Mas pôde A ser que não é a hora do som 10 minutos e 18 Por que eu fosse otário ontem? Fio otário então Desgredo pelo som Não é assim Uma vez vêm para aqui fazer E as bruxas com o chacal De som assim Com canucos Astros O que? A gente tem 3 minutos e 14 Meta assim E canucos 3 em 14 E nós somos 3 E fizemos menos 3... 2 e 18 Mas o som bom Não se vê pelo tempo Visto pelo... 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 A gente tem que olhar bem no som Fica o som canucos E está se vendo Não! Deixa eu fazer o front Ou vamos fazer o som O som acaba assim Deixa... Tchau! 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 Tchau!